Música Foi no Fashion Rio que a modelo Carol Francisquini voltou ao batente depois de dar à luz a sua filha Valentina. A gravidez foi um pouco conturbada, já que Carol não divulgou quem é o pai da menina. No início, houve um buchicho na imprensa sobre o ator Bruno Gagliasso, apontado como suposto pai. Depois do nascimento, foi a vez do marido da blogueira de moda Lala Rude ser o alvo. Mas no backstage dos desfiles, ela não tocou no assunto e só falava da satisfação em passar o primeiro dia das mães com a filha. Como é que está a vida de modelo após a maternidade, Carol? É uma loucura, né? Já era uma loucura antes, agora é ainda maior. A gente volta ao trabalho sempre preocupada, com a cabeça em casa, como que ela está. Mas eu fico vigiando o dia inteiro na camerazinha que eu tenho em casa no iBaby. Estou sempre por dentro de tudo. O que você sentiu, assim? Era esse amor todo? Porque eu não sou mãe ainda, não posso te dizer, mas... É maior do que parece. Eu acho que quando as pessoas falam assim, meio que elas escondem um pouco, mas é muito grande. Amor de mãe, assim, não tem comparação realmente. E o que você tem feito, assim, para voltar à forma com mais rapidez? Vim seguindo minha vida normal, para falar a verdade. Porque como eu ainda estou alimentando, então dá muita fome. A gente quer comer o tempo inteiro, parece que é o dobro, assim, da gravidez, né? Dá muita fome, então eu estou me alimentando normal, comendo normalmente, principalmente para ela. E voltei agora à minha rotina de exercícios, né? Sabe que as mulheres comuns, né? As mulheres normais morrem de inveja das modelos, que acabam de ter filhos e depois de 3, 4 semanas já estão lá, mas gérrimas com aquele corpo. Você, assim, você está sentindo dificuldade para voltar? Ficou alguma sequela da gravidez? Deu alguma estria? Como é que foi isso? Ah, fica um pouquinho. No seio, principalmente, porque a amamentação não tem jeito. Acaba caindo, é tipo, a estria também, também sai um pouquinho, por mais que você cuide, desde o primeiro mês, esteja ali em cima. Alguma coisa ou outra acaba mudando, não é mais a mesma coisa, né? Não tem jeito. Mas o amor compensa. O amor compensa tudo, com certeza. E eu comecei, acho que de onde eu parei na coleção passada, que era uma coleção super colorida, que eu fui tirando a cor no final. Eu terminei com preto e branco. Essa eu começo com um total branco e o tema é um pouco a luz, interferência de luz, sobre texturas, sobre poucas cores. É uma coleção menor, um pouco mais conceitual, porque tem poucas estampas e são completamente localizadas nas peças. Eu trabalhei com o mesmo material, a coleção toda, que é um prênia, uma lycra com prênia. E foi um exercício de movimentos também, de fazer sainhas, recortes, formas geométricas que flutuassem, que se movimentassem no corpo, que não deixassem uma peça monótona. Eu acho que aquele justo colado todo, eu resolvi romper um pouco com isso, assim como eu coloquei a luz sobre elas. Quando você tem isso no clube, você vai ter que tirar a roupa, você vai ter que tirar a roupa. As saias você usa no pós-praia, o próprio maiô que tem essas sainhas também vão no pós-praia. Os maiôs com manga, que eu estou adorando fazer, que eu comecei a fazer já o ano passado, ano retrasado eu comecei, agora elas são muito maiores, mais amassadas, mais dobradas, como se fosse uma manga de uma camisa. A coleção é super minimalista e a gente fez isso na maquiagem, não é uma maquiagem tão forte, mas ao mesmo tempo tem uma preocupação muito grande em deixá-las muito bonitas e chiques. Então o cabelo é um cabelo que é um chignon baixo atrás, com uma risca no meio, bem puxado, e a maquiagem tem um iluminado na pálpebra para ficar mais claro, assim. Um côncavo marrom, um olho esfumaçado de marrom, mas não um marrom pesado, claro. Sobrancelha bem marcada, o rosto foi tudo feito com uma iluminação, e a boca a gente está usando um batom bege e por cima um gloss que é meio lilás, transparente. Fica uma cor super bonita, diferente, assim. A coleção da Lene é sempre inspiradora. Biquínis lindos, maiôs chiquérrimos, dá vontade de já sair usando, né? Agora a conversa é com as mulheres que são microempreendedoras individuais ou tem uma micro ou pequena empresa. O Sebrae criou o prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Esse prêmio é o reconhecimento do seu trabalho para tornar o seu sonho realidade. Para concorrer é simples. Conte a sua história, como a sua empresa começou, como você buscou informações, oportunidades, como atingiu suas metas, enfim. Acesse mulherdenegócios.sebrae.com.br, clique em Como Participar e se inscreva até o dia 31 de julho. Além da sua premiação, sua história pode ajudar quem pensa em ter o próprio negócio. Participe! Agora a gente vai dar uma paradinha no especial do Fashion Rio para mostrar a nova coleção da joalheria Vivara. A loja do Shopping Vitória recebeu peças exclusivas, imponentes, para marcar o Dia das Mães e também o início das comemorações dos 50 anos da empresa. Eu fui lá ver de perto, olha só. Nós vimos aí algumas imagens encantadoras de peças imponentes da nova coleção da Vivara. E quem vai me contar melhor essa história é Marisângela Costa, ela que é a gerente regional da empresa. Peças que vieram especialmente para o Espírito Santo, é isso, Marisângela? É verdade, Vanessa. Foram peças que vieram exclusivamente para este evento, né? Que é a coleção de mães, esse coquetel de lançamento da nossa coleção Mães e Namorados. E que nós trouxemos, na verdade, um dos colares, que foi feito somente um no Brasil, o Max Colar, todo feito em nefrita, com 12 quilates de diamantes e que está exposto na loja do Shopping Vitória. Essa peça é uma peça extremamente imponente e você estava me explicando que ela veste super bem, como se fosse uma renda. Exatamente. É uma renda, porque foi inspirado justamente para comemorar os 50 anos da Vivara. Com isso, a coleção foi toda inspirada em gemas coloridas, em ouro rosê, em ouro amarelo, ouro branco e várias tonalidades de gemas. Nós estamos no final de semana, né, do Dia das Mães e eu quero aproveitar e mostrar essa outra peça, que é em ouro rosê e tem também vários diamantes. Ele é todo em ouro rosê, são 175 quilates de ouro, são 127 pontos de diamantes, o que dá 12 quilates de diamantes e é uma peça única também, uma joia única, que já foi vendida e que agora somente sobre encomenda para que a gente possa confeccionar um novo colar. Vamos falar um pouquinho do catálogo que é estrelado pela Isabelle Fontana, a gente está vendo também imagens do making of, que foi produzido pelo Giovanni Bianco. Isso, Giovanni Bianco recentemente já é a segunda coleção que está conosco, a primeira foi de Natal, que foi Divas, e a segunda agora que está presenteando conosco com essa modelo fantástica, que é a Isabelle, que já é a segunda vez que ela faz campanha conosco e que trouxe não só a inspiração da mãe, que ela vem com os dois filhos, uma coisa bem muito bacana mesmo, de mostrar o outro lado da modelo. Muito real, né? Muito real, com crianças lindas, então lá do mãe da modelo e que ela vestiu muito bem todas as joias que foram feitas, todo o design inspirado no romantismo, que é uma modelo bastante romântica também. A gente estava conversando antes de gravar a entrevista e você me falou que, especialmente por conta dos 50 anos da Vivara, vocês também estão com um novo design. Isso, o Rodrigo veio para a Vivara no ano passado e começou então a trabalhar algumas joias conosco. O design do Rodrigo é um design mais arrojado, então ele gosta de trabalhar joias pesadas. Vocês vão ver nas coleções de prata que a gente começa a trabalhar, que são coleções pesadas, com gemas pesadas, e que também para presentear aí aquela mulher que gosta mais de uma joia mais imponente e em prata. Além da coleção de ouro, que está fantástica, que ele fez. A Madame Begônia, o Begônia Rendas, o Donzela e várias outras que estão no nosso catálogo e na nossa coleção de mães. Por conta dos 50 anos também da Vivara, há uma expansão, um projeto de expansão. Estão previstas mais duas lojas aqui para o Espírito Santo? Exato, Vanessa. Olha, o Espírito Santo vai receber no ano de 2014 mais duas lojas da empresa, da Vivara, uma do grupo Etna também, que está vindo de decorações para o estado do Espírito Santo. Então já somamos 168 lojas a nível Brasil e a Vivara não vai parar por aí. Aqui no Espírito Santo, ano que vem, nós teremos mais duas lojas. Ai, nossa, tantas coisas para falar, né? Mãe é mãe. Minha mãe é maravilhosa, ela é tudo, ela é meu porto seguro. Nossa, não teria o que falar. Ela sabe que eu amo muito ela e o mundo seria pouco, né, de presente para ela. Então, acho que um beijo, um abraço. É o que ela mais vai querer, certeza, né? Beijo, mãe, mãe. Vitória Fashion Especial Fashion Rio. Oferecimento Euro, marca patrocinadora oficial do São Paulo Fashion Week, Jaqueline Joias. Ádicos Cosmética de Tratamento, um cuidado para quem te quer bem. Via Mia, coleção Inverno 2013 no Shopping Vitória. Invest Fashion, conheça a coleção Outono Inverno 2013. No próximo bloco, voltamos para o Fashion Rio. Vamos mostrar mais um desfile de moda praia, desta vez da marca Salinas. Eu volto rapidinho. A marca carioca Sonho dos Pés, presente em 10 estados brasileiros, com um total de 130 lojas, acaba de lançar sua coleção Outono Inverno 2013. Os pequenos detalhes do dia a dia inspiraram a coleção, batizada de Brilho do Cotidiano. Entre as tendências da moda, destaque para as referências do rock'n'roll e militarismo. Um mix de produtos trabalhados com taxas e spikes, além de detalhes metalizados. Agora, que tal uma mistura dos estilos animal print e étnico? Impossível não se apaixonar. A coleção Outono Inverno 2013 já está completa na loja Sonho dos Pés. Vale a pena conferir. Sonho dos Pés, permita-se brilhar.